Olá pessoal, tudo bem? Olha a gente aqui outra vez ao som dos cachorros brigando aqui na rua trazendo para vocês uma experiência diferente. Eu tinha que citar os cachorros porque começou uma briga aqui enorme. Galera, é o seguinte, vamos trazer para vocês aqui rosas violetas. O professor inventou aqui de fazer umas rosas violetas e também no meio da composição aí vocês podem ver que são quatro rosas. A gente adiantou bastante já o fundo da tela. O professor fez um fundo multicolorido com folhas fantasmas, folhas de vários tons diferentes porque a ênfase mesmo a gente quer dar nas rosas. Então o professor começou a fazer o fundo da rosa branca misturando o amarelo indiano com um pouco do vermelho óxido transparente e ele vem trazendo ali a parte do miolo, né? Que a rosa branca geralmente tem o miolo ali puxado para os tons de amarelo. E as outras três rosas ali que vocês estão vendo serão rosas violeta uma cor bem diferente, bem interessante ali e eu já vi esse tipo de composição aqui no ateliê do professor Marcos Venele e fica muito, muito legal, galera. Muito legal. Ah, professor, por que a tela já está toda adiantada? Porque o foco é óbvio, serão ali nas rosas. Ó, o professor fazendo ali o copo, né? Da rosa. Então ele fez a parte escura ali. Aí você vai me perguntar que mistura de tinta que é essa? Mistura de... É um violeta com ocre. Violeta com ocre e um pouquinho de branco. É isso aí. O professor vai fazendo a parte de sombra. E é bem sujeirinha de palheta mesmo. Isso. Misturando com um pouco ali do fundo, né? Que está umedecido. Mas, para dar referência, um pouco de violeta, um pouco de ocre, um pouco de branco. Olha que tom bacana que o professor vai criando ali. Show, né? Esse é o fundo da rosa branca. O professor vai caprichando ali no fundo. Eu sempre falo aqui que o fundo, ele precisa ser bem feito. Em qualquer tema, tá? Paisagem, casaril, florais, não importa. O fundo sendo bem feito, bem colorido, estando ali no formato adequado, na hora que você for trabalhar as luzes, fica muito mais legal. O professor pegou um pouco mais de violeta, ele acrescentou um pouco mais de branco. Misturando ali com o amarelo também. Olha que interessante esse fundo, pessoal. É, vai fundindo aí. Show, né? Show. Vai fundindo uma cor na outra, né, professor? É. Bacana, hein? E vai sair uma rosa branca aí. Show de bola. Olha que legal. O professor adicionando mais branco agora. E ali é justamente a parte, né? Ele já vai desenhando as pétalas, ó. E só são as partes onde terá maior incidência de luz. E a gente tá num clima bem legal aqui no ateliê do professor, apesar que hoje tá chovendo muito aqui em São Paulo. O dia que nós estamos gravando aqui, a chuva tá caindo aqui fora. Então, de repente, você escuta até um pouquinho do barulhinho da chuva pra poder abrilhantar aí a nossa noite de gravação aqui. Não está trovoando? Eu não sei se é trovoando. A gente fala trovoando, trovejando. Minha avó falava trovejando. Nem sei se isso tá certo ou tá errado. Mas não estão caindo os raios por aqui, não. Tá bem tranquilo. É só chuva mesmo. Olha que bacana. Show, hein? Esse caso já passou. Agora é resquício da chuva. É. Eu peguei até um pouco de alagamento quando eu vim aqui pro ateliê do professor. Olha que legal, galera. Esse fundo tá show de bola, hein? Show de bola. A violeta com um pouco de ocre, com um pouco de branco. Mais amarelo indiano ali no miolo. Com um pouco de laranja também. Um pouco do vermelho óxido transparente. São as informações de palheta aí do professor. É difícil a gente traduzir todas as cores, mas a gente tá no ânsia aí, né? Porque acaba absorvendo um pouco do fundo da tela que tá úmido também, enfim. Mas saem os detalhes. O professor trabalha com a tinta bem diluída e aí ele vai esticando e deixando tudo no formato adequado pra depois jogar as luzes. Que bacana. Nossa, agora ele acrescentou mais violeta ali. Um pouquinho de amarelo indiano e vai fazer mais uma sombra ali, ó. Show, hein? Essa rosa tem formato muito legal. Muito, muito legal. Na hora que jogar as luzes aí vai acender de uma vez. Show de bola. Agora eu já vou... Vai fazer o... O fundo das outras? Já vai fazer o fundo das violetas? Pra uma... Rosas violetas, hein, galera? É uma paleta legal pra vocês pegarem, pra quando forem trabalhar algumas rosas, ter essa opção também. Então, enquanto esse fundo vai secando, o professor agora vai fazer o fundo das outras. Ele misturou violeta com carminho. Olha que tom bonito. Violeta com carminho. Anotem aí, hein? E um pouquinho só, mas bem pouquinho de branco. O branco é o branco que tava de sujeira no pincel. O resto é violeta com carminho. E é o violeta escuro, né? Se eu fosse dar uma referência, é o violeta permanente escuro. Isso. Show. Eu pensei nele mesmo, né? Violeta permanente escuro. Que é um violeta escuro, mas é um violeta bonito, né? Porque você tem outros tipos. Tem o violeta cobalto também e tal. Mas esse não. É o violeta permanente escuro, com carminho e um pouquinho só de branco. Dá um tom muito legal. Muito legal. Depois, quando joga as luzes, essas rosas ficam espetáculo. Show, hein, professor? Essa daí vai tá virada? Essa tá pra cima. Tá pra cima. Tá. Legal. Você já deixou aquele pontinho ali? Isso. Então você vai colocar a luz, né? Pra colocar uma luz. Beleza. Beleza. Essa rosa é uma rosa que tá mais pro fundo. Ela é menor. E ela vai estar virada pra cima. Essa vai tá virada já pro lado direito, né? Do vídeo. A outra tá voltada aqui. Ou seja, bastante movimento na tela também. Lembrando, esse fundo que o professor tá fazendo agora é o violeta com carminho e um pouquinho. Bem pouco de branco mesmo. Sujeirinha de pincel. E puxando um pouco da tinta que está úmida ali na tela. Olha como o professor já faz o recorte ali na rosa branca. Show. E a partezinha que ele tá deixando sem luz ali, né? Sem pintar é onde serão as partes de luz. Com mais intensidade de luz. Muito legal. E o professor já me falou aquela outra rosa que está no canto inferior direito. Ali o professor vai fazer aquela rosa virada pra trás, né? Ela vai estar virada pra nós aqui que estamos assistindo. É legal porque aí você já também, né? Sempre tem umas rosas viradas nas composições do Marcos. E aí você já vê como fazer esse tipo de rosa também virada, né? Porque não é fácil não. Pode puxar a tela, professor. Sem problemas. Depois do meio da edição do vídeo, se tiver que fazer alguma correção é fácil, tranquilo. Desfocou não, né? Não, não desfoca não. Ela sai um pouco. Não, automaticamente ele já ajusta aqui. É de boa. É quando começa a fazer o fundo, galera. O professor imprime bastante força ali. Você vê que o pincel trabalha rápido. E às vezes o cavalete, como é um cavalete de mesa, ele escorrega um pouquinho. Mas é normal. Não desfoca não, Marcos. Ele vai se autoajustando aqui na câmera. Show, hein? Nossa, essas coisas são muito bonitas aqui na tela. Show de bola. E eu preparei uns vídeos curtos, galera. Vou dar a dica aqui no meio da nossa gravação. Preparei uns vídeos curtos aqui, bem bacanas, de umas telas antigas do professor, que elas estão sempre aqui no ateliê. E logo, logo eu lanço aí para a gente poder ver também. O professor misturou agora o carmim, novamente, o violeta. Só que agora ele acrescentou mais branco. Oi? O branco. O branco, né? Tá com mais branco. Olha que bacana, ó. Agora ele vai fazendo ali a parte de luz da rosa. Ela vai ajeitando ali e dando o formatinho da rosa. Olha que bacana. Show, hein? Que cor bonita. Vai ficar muito legal. Nossa, com esse branco aí vai dar um destaque enorme. Agora o professor acrescentou mais carminha ali na mistura. Show de bola. Eu peguei aqui, como eu estava falando para vocês, eu peguei algumas telas antigas. O professor tem várias telas aqui da época das revistas, né? E telas que foram capas de revistas ali, telas de 15, 20 anos atrás. Aí eu falei, ah, não, vamos fazer uns vídeos curtos aí e mostrar essas preciosidades aqui para vocês, né? Além das telas que nós produzimos aqui no ateliê, né? Para vocês poderem ver o passo a passo. É legal também, para quem curtia as revistas, essa certa nostalgia, né? Relembrar e ver que essas telas continuam aqui habitando o ateliê do professor Marcos Venele. Olha que show. Que bonito, hein? Muito bacana. O professor variando os tons, né? Com apenas três cores. O carmin, o violeta permanente e o branco. Olha como ela já ficou com volume, a rosa, só nessa saída e volta aí do pincel. Show de bola. Olha, agora o professor jogou mais violeta. Que bonito. Ela já ficou repolhuda. Eu falo que parece um repolhinho, né? Isso. Muito legal. Show de bola, né? Olha lá, onde ele deixou o branco ali, tá vendo? Se ele passa, se ele faz o fundo todo de um tom só, o que que acontece? Na hora que ele fosse jogar ali, ele teria mais dificuldade para dar o efeito. Então ele já deixa a parte branca propositalmente ali. Ele não pinta, né? Na verdade, para depois entrar com a parte mais clara e fazer o degradê ali. Olha que legal, galera. Dicas preciosas, hein? Para quem está chegando aqui ou para quem já está inscrito no canal e gosta de pintar flores, rosas, enfim. Professor Marcos Venele, lembrando, eu sempre falo isso aqui nos vídeos e vocês acham que vão concordar comigo. É um dos maiores pintores de flores em atividade no Brasil. Show de bola. Das antigas, já fazia as revistas, continua aqui. Quando eu falo das antigas, parece que a gente já está com... Mas continue, não, nós não somos velhos, nós somos jovens há mais tempo. É das antigas, mas toque firme aí. É, é, estamos aqui, né? Estamos resistindo, ó, envolvidos aqui com tecnologia. É, porque quando você fala das antigas, é a velha guarda da pintura aqui, né? Eu, 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 assim, não vou falar, passou de 50, né? Somos jovens há mais tempo, né? Continuamos aqui de bermuda, de chinelo, de boné. Mas, de vez em quando, né? A gente sente aí o peso da idade. É. Quando faz uma atividade extra aí, aí falando outro dia, eu falo, meu Deus do céu. É a cabeça de jovem. A cabeça de jovem. Bom, vive o homem. Ó, o Enel acrescentou mais carminha agora na misturinha ali e já vai fazendo os recortes da, da, da rosa que estará virada. Vocês já conseguem ver a, a parte virada ali, né? É, bem iluminada. E eu tô te falando que esse negócio vai ficar sensacional, hein? Essas cores estão em perfeita harmonia com o fundo que você fez aí. Show de bola. Eu não sei se foi meio sem querer, né? Apesar que essas coisas nunca são sem querer. Essa rosa do meio que você fez, violeta, ela tá, parece que tá com uma luz embaixo dela ali por causa do amarelo indiano. Olha que show. É, deu uma... Ficou. Tá show de bola. Agora o professor vai ali, ó, com branco, pontinha do pincel. Sempre que alguém me pergunta, ah, que pincel que o professor tá usando? Eu sempre falo, ó, é um pincel de cerdas chatas, né? Pode ser um pincel médio ou pequeno, enfim. O importante é que as cerdas sejam macias e estejam juntinhas. Ah, professor, eu pinto com o pincel de cerdas sintéticas. Pode ser? Pode. Não tem problema. O pincel de pelo, não precisa ser o pincel de pelo natural, porque aquele lá é muito caro. Se você tiver um pincel de cerdas juntinhas ali, que você consiga fazer, reproduzir as pétalas, tá valendo, galera. O que não dá, de repente, pra fazer esse trabalho mais refinado é o pincel de cabo amarelo, né? Porque ele, as cerdas dele ficam mais abertas aí, não dá pra fazer esse arremate fino, entendeu? Verdade. Dá pra fazer o fundo, né, professor? Mas... Isso, até o fundo dá. Beleza, mas o arremate das pétalas não rola. Esse cortezinho já... Não rola, né? Ó, o professor pegou bastante e acrescentou mais carminha agora na mistura, ó. Vocês podem ver que ela ficou mais rosada, ó. Ele colocou carminha com um pouquinho só de violeta e branco, que aí ele vai fazendo aquelas pétalas mais ali do meio, ó. Que bacana. Tá vendo, galera, quanta informação de tons? Então, ó como ele varia. Agora ele acrescentou mais branco. Ó como ele varia os tons, utilizando apenas três cores. Isso é importante. A gente não se preocupar em deixar aquela coisa padronizada, né? Ah, vou misturar aqui o branco, vou jogando o branco. Não. Vem entrando com umas luzes intermediárias. Olha que bacana que vai ficando. A rosa não fica com cores uniformes. Cada pétala ganha uma identidade própria, né? Ó que legal. Agora o corte é bem... Mais preciso. É, mais preciso e ele é mais fino, né? Que é aquela pétala que tá dobrada ali. Olha que bonito. Nossa, Veneli. Esse tom aí tá sensacional, hein? E aí, senhor Marcos Veneli. O que que é isso, hein? A gente não se cansa de elogiar. Que show de bola. Fazia tempo que eu não mandava um show de bola aqui, hein? Olha isso. Sensacional. Galera, eu fico tietando aqui porque pra mim é uma dádiva acompanhar, né? E ter o privilégio de narrar isso aqui pra vocês. Que é fora de série. É muito legal. E eu ainda acabo vendo, né? O professor fazendo fundo da tela. Quer dizer, eu acompanho a tela do início ao fim. É que a gente não coloca completaça porque nós já temos outros vídeos, né? Aqui ensinando a fazer fundo de tela e tal e tudo mais. E em alguns momentos, quando o professor fez só um elemento, só uma rosa. Que nem nós temos um vídeo da rosa branca, da rosa amarela. Onde nós mostramos como fazer as folhinhas fantasmas. Como fazer as folhas de primeiro plano. Então, pra esses vídeos com um arranjo um pouco mais complexo. Com quatro rosas, cinco, seis, como a gente já fez aqui. A gente dá ênfase só nas rosas. Agora é bastante branco, viu? O professor continuou com a mesma mistura, mas ele investiu bastante no branco. E é degradê, galera, ó. As primeiras pétalas estão recebendo mais luz ali. O professor encorpa mais ali a pincelada. E as outras mais recortadas aqui, ó. É o recorte da rosa, né? Que bonito, hein? Uma rosa violeta. Show de bola. Olha isso. As pinceladas. Parece porcelana. Sensacional. Sensacional. Professor. Vai cada vez mais aí. O professor pode pintar, acho que, uns 300 quadros de rosas aqui. Em cada uma a gente vai aprender um negócio diferente. Show de bola. E essa daí você tá caprichando mesmo, hein? Tá muito bonita. Os focos de luz, galera. Olha como o degradê faz toda a diferença, né? Como acende ali no meio da tela. Eu quero ver quem que vai disputar a tensão da tela. Se vai ser a rosa branca ou se serão essas rosas violetas. Isso aí eu deixo pro pessoal aqui nos comentários. Quem vai se destacar mais? Ou quem se destacará mais? Será a rosa branca ou as violetas? Apesar que as violetas são em maior número, né? São três ali, né? Mas essa branca aqui eu já vi que ela vai se despontar também. Show, hein, professor? Olha como ele deixou aquela pétala bem transparente, galera. E aproveita o fundo da tela que tá úmido. Esse segredinho eu já revelei em outro vídeo, mas tô falando desse aqui também. E sei lá, tem a mão bem leve, viu? Como o professor tá pintando molhado, molhado, né? Com o fundo bem úmido. Então aí tem que deixar a mão bem leve. Que legal. Show de bola. Muito, muito bonito, professor. E uma coisa nova, né? Uma rosa em tons ali violetas. Muito bacana. Eu fico inventando os negócios aqui, galera. Eu já pedi pro senhor pintar umas cores meio estranhas aqui, mas... Ele ainda não quis. Acho que essa violeta é a mais... A mais impenitona que ele tá vindo de fazer. Eu vou te entregar aqui pro público, viu, Venele? Fica tranquilo. Eu fico inventando os tons aí, mas depois eu mesmo me arrependo. Ele pide umas coisas aí que é meio... Não dá pra fazer, né? Porque às vezes vai assustar. Vai assustar o pessoal. Vai assustar os tons que eu fico balando pra você pintar. Olha aí, ó, Venele. Ficou show de bola. Essa luminosidade do amarelo indiano embaixo dessa pétala, hein? Eu tô olhando aqui no vídeo. E tá olhando aqui ao vivo. Tá muito legal. Parece que tem uma luz batendo ali no fundo. Show de bola. Show. Show, show. Nossa, a rosa ficou perfeita, cara. Sensacional. Três cores, galera. Carmin, violeta permanente e branco. Só isso. Agora lá vai o professor de novo, ó. Mais carmin pra fazer as pétalas no meio, ó. Tá vendo? Carmin com um pouquinho só de violeta e branco. Fazer com as pétalas no miolinho ali da rosa. A exemplo do que ele fez a outra. Nessa ele tá investindo um pouco mais. Pra dar identidade pra ela, né? Uma rosa menorzinha ali, tá mais pro fundo. Sensacional, Venele. Sensacional. Agora o professor pegou bastante carminha ali que ele tá fazendo uma correção ali pra deixar o fundo mais marcado. Show. Ficou bonita, hein? A outra ficou com fundo mais violeta. Essa daí ficou com fundo mais carminha. É mais boa jogadinha. Vai jogar mais violeta? Bacana. Mas ficou bonito. Tá bem marcado agora. Sensacional. É legal, galera, que apesar de serem rosas do mesmo tom, né? O legal da pintura é isso. É você não deixar as rosas uniformes. Elas são... Tem personalidade, né? Então, em algumas vai prevalecer um pouco mais do tom violeta. Na outra, um pouco mais do carminho. Enfim. É isso que dá beleza na tela, entendeu? Se você fizer todo mundo ali parecido, aí não vai ficar legal, né? E por isso mesmo que o professor também inventou de colocar uma rosa branca aí. Porque senão fica olhando só as violetas, né? Então é legal você ter um outro elemento de uma cor diferente também no arranjo de três ou quatro rosas. Sempre importante. Ah, vou fazer rosas vermelhas. Beleza. Se você tá fazendo uma encomenda ou você tá afim de pintar só rosas vermelhas, tranquilo. Mas se você quiser deixar o quadro com impacto, com apelo legal, de repente coloca uma rosa branca ou uma rosa amarela no meio, fica legal também. Tá show de bola. Tem um quadro, se vocês procurarem, aqui tem um vídeo, na verdade, não foi um quadro, mas é um vídeo. Onde o professor fez um vaso com rosas de várias cores. E aí também é um vídeo que nós passamos várias informações bem legais, inclusive da composição do vaso. Ficou muito bacana. Aliás, o jardim aqui já cresceu bastante. Já temos mais de 70 vídeos até o momento aqui no YouTube e estamos só começando, hein? A ideia é fazer uma biblioteca. Biblioteca não, né? Uma videoteca, né? De um acervo bem legal aí pra quem quiser se aventurar no mundo da pintura, que estiver começando. Ou pra quem já pinta e quer pegar a visão de outros artistas, de repente de como fazer um floral, como trabalhar as copinhas de uma paisagem. Enfim, pode contar com a gente, galera. Conteúdo 100% gratuito. Tá chegando agora? Já se inscreve, hein? Já é inscrito? Já sabe, hein? Ajuda os professores aqui. Compartilhe o vídeo. Manda pros seus amigos artistas. Naquele grupo de WhatsApp bacana que você faz parte. Compartilha lá no Facebook também. No Insta, acho que também dá pra compartilhar. Por que que eu peço isso? Porque o conteúdo aqui é todo gratuito. Quanto mais longe nós chegarmos, melhor. E pra chegarmos mais longe, dependemos, é claro, de você, da sua boa vontade e nos ajudar. Então, eu tô sempre aí pedindo pra que você nos ajude contribuindo aqui com o canal. Muito show, hein, professor? E essa ficou com um miolo mais carmin, né? Então, ficou legal mesmo, hein? Olha que bacana. Já com outra identidade. Tá vendo, galera? Não tenha medo de arriscar. Fez o miolinho ali, mais puxado pro violeta. Esse outro, mais puxado pro carmin. Duas rosas no mesmo tom. Porém, cada uma com a sua identidade. Maravilhoso. Aquela folhinha esperta, transparente. Eu já contei pra todo mundo qual é a sua igreja. Bonito, hein, Vermelho? Ele nem fala, ele só fica ali compenetrado. É, eu já tô... Tá focado ali na atividade. Show de bola. Que bonito. Esse é mais um quadro que vai dar muito ibope, hein? O pessoal vai gostar muito, eu tenho certeza. A gente vê que a composição, que a tela tá ficando muito legal. E a mesma percepção, eu acho, da maioria. Porque eu vejo como um aluno também, né? Quando eu vejo o professor pintar como um aluno de pintura nos florais. Sensacional. Sensacional. Quem dera se a gente tivesse essas oportunidades quando a gente começou lá atrás, hein, professor? E poder assistir um vídeo, ver a percepção de outros artistas, né? A gente tinha as revistas, legal, mas a revista era bem estática, né? A gente comprava mais pra admirar mesmo as composições e tal e tentar reproduzir. Só que sem muita informação. Olha os recortes, galera. Que louco. Show, hein? Essa tá meio estilo Katerine Klein, né? Essas rosas tombadas, eu não gosto de fazê-las muito telhadinhas. Sim. Telhadinhas é bom. Você gosta de deixar ela mais... Mais solta. Mais solta. Show de bola. É, eu não gosto de deixar aquela coisa boa. Lá vai o professor com mais carminho embaixo. Olha lá, galera. Que bacana. Eu também curto assim. Bem... Bem livre. É. É legal. Fica muito legal. Porque se você vai ali, ela fica muito presa, né? Tal, assim, dá bastante movimento. Mas não é fácil, né? Não requer bastante treino. É, chegar assim, um ponto mais solto. Mais difícil. A tendência é a gente fazer os telhadinhos mesmo. Telhadinhos. É, faz um recortezinho no formato ali de triângulo, né? Um telhadinho. É verdade. É a bundinha, né? É. Um baço. Faz um arredondadinho e um telhadinho. O telhadinho foi bom. Verdade. Verdade. Mas fica bonito também, né? Mas assim, aqui... Mais largada, mais solta. Fica mais preso, né? Show de bola. É. Verdade. Eu, por exemplo, faria os telhadinhos. Olha que sensacional que ficou. E ali eu sei que depois você joga o cabinho, né? Jogando ela pra dentro ali. Nossa, essas três rosas que você fez ficaram sensacionais. Agora a branca. Eu já tô ligado. Que o bicho vai pegar. Ó, o professor pegou um pouco de violeta. Vou dar umas misturas, né? E ela vai pegar um pouco da cor. Olha, 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 olha a dica de ouro da aula. O professor tinha feito o fundo, já narrei até aqui. Agora o que ele fez? Ele pegou um pouquinho de violeta com carminho e um pouquinho só de branco. E ele tá manchando o fundo da rosa branca que ele tinha feito. Por quê? Quando ele fizer as luzes ali brancas, terão as nuances dos tons das outras rosas que ele fez ali. Sensacional. Sem medo de ser feliz. Agora dá ali branco, né? Que eu tô vendo que você tá sem branco aí na palheta. Beleza. Branco de titânio, galera. Branco de titânio. O professor vai lá. Jogou um pouquinho de óleo. Porque o branco dele já tá um pouco antigo. Contaminado. Tá contaminado, né? Aí, ó, alternativas, tá? Ah, de repente vem a tinta, tá meia dura, não tô conseguindo dar. Usar. Beleza. Acrescenta um pouquinho de óleo de linhaça, bem pouquinho. Mistura lá com a espátula. Sente a viscosidade da tinta, que foi o que o professor fez aqui. Agora, se já tá semelhante ao ideal, beleza. O professor tá misturando o amarelo de cálimo claro com o amarelo de ano e um pouquinho de branco. Pra quê? Pra dar justamente as luzes ali naquelas pétalas do lado de dentro. Acompanhando a... Que elas são mais amareladinhas. Ó, que bacana. Já acendeu o negócio aqui no vídeo. Mal ele começou, já ficou bacana. Jesus! Vai ficar daquele jeito. Ó, já jogando as pétalas ali. No miolinho. Sempre são diferentes aquelas pétalas mais próximas do miolo. Vocês já perceberam isso, né? E o pincelzinho ali fazendo os recortes, ó. Pequinhos. Pequenininhos. Nossa, ficou. Parece que ele botou uma luz ali dentro da rosa. Sensacional. Amarelo é fogo, né? Amarelo de cálimo claro. Quando você... É. Você joga ele ali. Cara, ele acende. Não tem como, olha. É bonito. Esse tom é bonito. Em cima do amarelo indiano, então... Sensacional. O indiano é maravilhoso. É. É uma das melhores. O indiano, o 301, como você chama, né? Que é o vermelho óxido transparente, né? São cores... Coringas ali, sensacionais. Eu vou pôr um pouco de carminho aqui, pra ele dar um avermelhar, um alaranjado mais vivo. Bacana. Ó, o professor misturou o carminho com um pouquinho de amarelo indiano. Ó lá, que misturinha legal, pra dar mais ênfase ali. Ele tá fazendo um contraponto ali, né? Ele tá fazendo uma sombra ali. Maneira que aquela sombra que vai pegar é das pétalas de cima ali, que estarão com mais luz. Agora... Ah, entendi. Ó, ele pegou lá o pincel que tava sujo ali com um pouquinho de violeta, com um pouquinho de carminho, colocou bastante branco e tá fazendo as pétalas ali. As primeiras impressões de luz. Ou seja, a rosa branca estará automaticamente refletindo os tons das rosas roxas. E, na verdade, são roxas com carminho, violeta, carminho e branco. Violeta permanente, carminho e branco. Que bonito. É, a enquete está lançada. Depois vocês vão ajudar aqui nos comentários. Esse humilde professor que está aqui narrando essa preciosidade aqui, do professor Marcos Venere, vocês dirão pra mim qual foi ou quais foram as rosas que mais se destacaram. Se foi a rosa branca que tá sozinha aqui, né, mas tá em primeiríssimo plano aqui, voltada pra frente, ou se são as rosas em tons violeta e carminho ali. Opa, essa pétala que você fez agora é sacanagem, hein. Ó, a rapidez, galera. Ó, puxou o degradê. Sensacional. Tá espirado hoje, hein. Caramba. Tô com raiva. Tô com raiva. Tô com raiva, pô. Quando ele tá com raiva. Quando tá com raiva, pinta bom. Com raiva. Quando tá com raiva, pinta. Eu tinha um professor de história que falava que ele dava aula quando ele tava a pé da vida. Não pode falar palavrão aqui no canal, então vou falar a pé da vida. Que é aí que a coisa fluía. Quando ele tava a pé da vida, a coisa fluía. E ó, eu vou te falar, um excelente professor, um excelente. Eu não me recordo o nome agora, porque foi professor na faculdade, professor de história. Muito bom. Nossa, agora você jogou um branco ali, hein. Uma curvinha ali, ficou sensacional, hein. É, seu Marcos Henrique, por mais dias que você esteja com raiva, então, pra poder pintar, porque tá sensacional. Muito bom. Olha isso, galera. Quanta transparência e quanta força também nessas pinceladas aí, nesses tons brancos. Dando um contraste, mas ao mesmo tempo combinando com as rosas ali no fundo. Sensacional. Olha o recorte, ó. Vocês viram, né. Sensacional. Se não viu, volta o vídeo, porque ficou muito bom. Que bonito, galera. Show, hein. Cara, tudo combinando, tudo. Ah, agora vai entrar com um pouco mais de sombra. Dá mais ênfase nos recortes. Vocês já viram que a rosa branca é bastante transparência. E a chuva voltou aqui, hein, com tudo. Chumendo bastante aqui. A gente tá com a porta aberta. Talvez vocês ouçam um pouco o barulhinho da chuva. Tudo ajudando. Faz parte. Faz parte. Não, mas é legal. Dá personalidade pro vídeo. Antes eu ficava me explicando. É que nem quando eu gravo lá na minha garagem, no meu ateliê. É os cachorros latidos, o carro passando, o moto. Dá personalidade pro vídeo. Show de bola. Olha que bacana. Ele tá ali malandramente puxando a sombra nos tons da rosa. Vocês já perceberam isso, né. Olha que legal. Muito bacana, hein. Nossa, ficou sensacional. Muito show. O professor Daniel ia fazer uns recortes. Bacana demais, hein. Eu dei um pulinho aqui, ó. Eu fui fechar a porta. Vocês ouviram? Eu fechei a porta pra diminuir um pouco o barulho da chuva. Apesar que tá chovendo, mas tá quente, né. Mas eu encostei um pouco a porta. Eu falo tudo que eu faço aqui no vídeo. Vocês acompanham. Eu faço questão de falar o que eu tô fazendo aqui. Vocês escutam um barulhinho extra. Falaram, nossa, o que foi? Foi o professor que fechou a porta. Lívia da telê, galera. Tem que ser assim, né. Bem descontraído. Afinal de contas, todo mundo que frequenta o nosso canal e automaticamente tá inscrito aqui são nossos amigos. Nossos amigos virtuais. Que é o que a tecnologia nos permite, né. Chegar cada vez mais longe sem tirar o pé daqui de São Paulo. Sensacional, né. Bonito, hein, Marcos. Não sei como é que tá o visual de longe. Tá, tá sensacional. Eu ia falar pra você que tá faltando só aquela partezinha dessa rosa virada, né. Que é o cabinho dela ali que vai ali pro fundo, né. Sim, sim. Os gás. Show, hein. Nossa, aqui no vídeo ficou, ó, filé. E hoje, na maneira como nós colocamos a tela, ela não deu muito reflexo. Porque por mais que a gente tenha um equipamento aqui pra tirar o reflexo da tinta óleo, não adianta. Com a iluminação, ela sempre acaba dando um pouco de reflexo na tela, né. Faz parte também do nosso aprendizado. Sempre tome cuidado com isso. Mas hoje não tá dando reflexo não. Tá muito bom. Fica a maneira como nós posicionamos aqui a tela. Olha lá o professor fazendo o cabinho da rosa que está virada. Show, hein. E aquela luzinha, eu vou bater nessa tecla de novo. Aquela luzinha que ficou embaixo ali das pétalas da roxa. Tá sensacional. Você vai fazer aí. Ah, você vai colocar um cabo aí também. Ah, sim. Você tem que ter coragem pra fazer isso. Ó, que show, galera. Que bacana. Que tem que ter, né. Você pode imaginar que são rosas só assim, jogadas nessa atmosfera bacana desse fundo multicolorido. Porém, o professor faz questão de colocar os galhos ali. E os galhinhos, querendo ou não, dão um baita visual ali na tela também. Que legal. Sensacional, né, velho. Você supera a cada vídeo. Maravilhoso. Maravilhoso. Que tela bonita. Vai jogar uma luzinha lá no galho. Beleza. Ocre, um pouquinho de amarelo indiano e branco. Ó. Fazendo ali as luzes do galinho. Ó, eu fechei a porta e a chuva aumentou mais ainda. Então, nós teremos um barulhinho de chuva aqui, até finalizarmos o vídeo. Sensacional, hein. Ah, tá pronto. Vai jogar uma luz ali na... Luz no... No caminho, né. Agora, verde inglês, um pouquinho de branco e um pouquinho de amarelo indiano. Misturinha. É, sujeirinha, né. Sujeirinha, né, de palheta. Sensacional. Nossa, que bacana. Que composição bonita, né, velho. Acertamos, hein. Como você falou que ia fazer as rosas rostas aí. Sensacional, hein. Sensacional. Sensacional. Vai uma agota. Tá por tua conta. Pode colocar uma agota. Então, o povo sempre gosta da gota. Poxa, como não? É sempre um aprendizado. Cada gotinha que você joga aí. Umas duas, né. Fica bonitinho. Aí eu... Eu sei que mando. Esse é o melhor assim. Sem medo de ser feliz. Capricha, professor. Ah, eu pedi pra caprichar. Depois de tudo isso que ele fez, eu peço pra ele caprichar ainda. É complicado, né. Ó lá. Sombra. Sombra. Beleza. O matinho ali, ó. Mais uma ali também. Beleza. Agora a luz. Não, ainda vai na sombra. Aí vai dar... Eu falei pra caprichar e vai caprichar. Vai dar mais ênfase na sombra. É sacanagem, né. O cara pinta um quadro. Essas rosas maravilhosas eu mandei caprichar na gota. Aí não dá, né. Ó lá. Luz. Embaixo. Ó. Já fica com volume. E eu que fiz um vídeo só pra explicar como fazer a gota. Agora mais luz de novo. Tá caprichando mesmo, hein. Geralmente você não deve parar não. Então vai mais rápido. Ó lá. Vai fazer agora marrom ali. As boquinhas. Show de bola. Tá lá. Ébico branco agora. Misturinha. Parte de baixo. Tá faltando alguma coisa, né galera. Vocês sabem o que tá faltando. Nelas, né. Daqui a pouco ele vai colocar. Fiquem tranquilos. Não pode faltar. Que é justamente o que dá. O brilho da gota. Aquela pontinha maneira, ó. Ali na parte de cima, ó. A parte do contraponto. Que é o que dá o volume. Que bacana. É, senhor Marcos Veneira. Tá ótimo, né. Poxou, hein. Muito bonito. Muito, 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 muito bonito. Pode olhar de longe. Pode olhar de longe. Pode fazer o que você quiser. Pode olhar de perto. Coloca o óculos. É, lá. Por isso que eu falei que a gente já tá jovem há mais tempo, né. Tem que usar os acessórios aí. Ficou bonito, né. Olha aqui. Sensacional. Galera, mais uma vez. Pra você que nos acompanhou aqui até o final. Ou pra você que está nos acompanhando também. Está chegando agora. Já tá inscrito. Não importa. Não tá inscrito? Se inscreva no canal. Está inscrito? Nos ajude, como sempre. Compartilhando nossos vídeos. Dando seu comentário. E quem tá chegando agora também vai se inscrever. Já pode comentar também. Já pode compartilhar também. Aqui tem conteúdo toda semana. Toda semana. Religiosamente no nosso canal. Nós postamos de um a dois. Às vezes três, quatro vídeos. Dependendo, né. Não vídeos completos. Mas vídeos curtos também. Por quê? Nós queremos fomentar cada vez mais a arte. Para quem está aprendendo. Ou pra quem já pinta. E de repente quer olhar. Um pouquinho no olhar de outros artistas. Beleza? Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Um beijo. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.